Música Nesta edição o assunto é a hora de morar sozinho, o sonho de muitos adolescentes. Por outro lado é cada vez maior o número de jovens adultos que mesmo com uma profissão garantida, nem pensam em deixar o conforto da casa dos pais. Sair de casa, afastar-se do controle dos pais e assumir novas responsabilidades. Por algumas gerações, esse foi o ideal dos jovens brasileiros. Pelo menos foi assim com o seu Eduardo, que saiu da casa dos pais aos 18 anos para estudar e não voltou mais. A família morava no Triângulo Mineiro e eu saí e fui estudar no sul de Minas, em Santa Rita, por aí. De lá eu vim direto para São Paulo e não saí daqui mais. Seu Eduardo casou com a dona Vânia e tiveram dois filhos. A mais velha, Ana Paula, teve uma trajetória bem diferente da do pai. A faculdade, ela fez sem precisar se mudar de cidade. Daí veio o primeiro emprego, o segundo e, enfim, a tão sonhada estabilidade financeira. Mas a turismóloga continua morando com os pais. No início é sempre um pouco difícil a gente conseguir uma estabilidade financeira no trabalho. Hoje o que eu posso dizer é que eu tenho uma estabilidade melhor, que eu estou em um emprego mais bacana, com um salário mais... Mais, sim, que eu posso... que eu poderia me manter sozinha. Mas eu não tenho por que sair daqui antes de pensar, sei lá, antes de pensar num casamento, por exemplo. Porque aqui eu tenho tudo. Meus pais são super companheiros, super amigos, assim, não tenho problema nenhum em morar com eles. Tenho liberdade e, na verdade, eu gosto desse convívio familiar. Eu não tenho problema com isso, eu acho que é bem gostoso. Ana Paula faz parte da chamada geração canguru, que é composta por jovens adultos que, mesmo tendo como se sustentar, preferem continuar na casa dos pais. Aqui eu tenho tudo, né, na verdade. Se eu morar sozinha, em muitos aspectos, eu teria que me virar mesmo sozinha e eu teria que me desdobrar com os meus horários para poder dar conta da casa. Na verdade, aqui, a casa da minha mãe, eu moro com os meus pais. Então, tem várias coisas que eu não preciso me preocupar. E morando sozinha, com certeza, seria a responsabilidade totalmente minha, né? Cuidar da roupa. Tem amigas minhas que, sabe, tipo assim, na casa delas, elas têm filhos da mesma idade dos meus. Cada um cuida da própria roupa, sabe? E aqui, não. Eu cuido, mas na boa, sabe? Eu não acho que isso é um incômodo para mim. Com comida, roupa lavada e tendo até quem cuide do cachorro enquanto estão trabalhando, os jovens adultos parecem não ter motivos para abrir mão da comodidade. Segundo o IBGE, cerca de 8 milhões e 500 mil brasileiros com idades entre 25 e 34 anos moram atualmente na casa dos pais. Destes, pelo menos 77% tem alguma ocupação remunerada. As minhas contas pessoais, todas, eu que pago, óbvio. Meu pai não paga mais nada das minhas coisas, assim. Então, o dinheiro é meu para eu fazer o que eu quiser. Mas não existe a cobrança de ajudar financeiramente, até porque, graças a Deus, aqui, meu pai até hoje não precisou dessa minha ajuda. Então, por enquanto, o dinheiro é só meu. É muito confortável. Apesar de a gente, com o tempo, você já começar a adquirir certas responsabilidades, algumas dívidas, vamos dizer assim, que hoje eu posso me dar o luxo de ter, eu não tenho nada, assim, que eu... Não tenho ninguém que dependa de mim, enfim. O dinheiro é meu para eu gastar do jeito que eu quiser e sendo responsável com ele da maneira que eu quiser. Então, é cômodo, sim. Sem as preocupações financeiras do autossustento, a geração canguru aproveita para investir em projetos pessoais. De acordo com o IBGE, boa parte dos jovens que ainda moram com os pais aproveita para investir nos estudos. São cerca de 15% que estudam e a maioria está matriculada em cursos de graduação e pós-graduação. Guardar dinheiro ou adquirir bens também aparecem como metas dessa geração. Hoje eu tenho meu carro e talvez se eu tivesse que morar sozinha e pagar todas as contas que hoje eu não preciso pagar, eu talvez não tivesse conseguido ainda comprar um carro para mim. Mas não são só a questão financeira e a comodidade de não precisar assumir responsabilidades com a casa que colaboram para que o jovem escolha não sair da casa dos pais. O relacionamento entre pais e filhos também contribui muito para essa tendência. O conflito de gerações que os pais tiveram de enfrentar já não existe, o que leva a uma convivência bastante harmoniosa. Sempre interfere um pouquinho, não tem jeito. Mas eu acho que também isso não seria muito diferente se eu morasse fora. Eu acho que ia continuar tentando aquela coisa de proteção de pai e mãe mesmo, principalmente no meu caso, sou mulher, a única filha mulher. Mas eu tenho total liberdade, eu tenho liberdade para sair, para viajar, para trazer as pessoas em casa, enfim, não tenho nenhum problema com isso. Ela sempre dividiu as coisas comigo e a gente tem muita amizade acima de tudo, sabe? De sair juntas, fazer as coisas juntas, sabe? Então eu acho que talvez seja por isso, sabe? Que é uma coisa que eu não quero perder. Uma filha que a gente gostaria que não saísse de casa, mas todo mundo um dia vai tomar o seu rumo, né? E vamos torcer para que isso demole um pouco. Eu acredito que eu vou realmente morar com meus pais até casar. Eu acho que vai ser bem isso que vai acontecer. Cada um tem a sua própria maneira de encarar a hora de morar sozinho. Uns sofrem, outros tiram de letra e outros adiam esse momento o máximo que puder. E você, já pensou em qual dessas categorias se encaixa? Essa edição do assunto é esta terminando, mas você pode revê-la no YouTube. Eu me despeço por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto